Margarina ou manteiga? O que você prefere na hora do café da manhã? Há quem diga que a manteiga é mais saudável que a margarina. E por isso nós fomos conversar com a nutricionista Patrícia Zampa para conhecer as diferenças desse alimento que está presente em quase toda a mesa brasileira. A manteiga é feita de gordura saturada. A gordura saturada é a mesma gordura que a gente encontra também no óleo, no leite. Enfim, aí a margarina já é diferente. A margarina já é de uma gordura hidrogenada. O que é essa gordura hidrogenada? Eles jogam, falando assim de uma maneira mais simples, eles jogam hidrogênio no óleo. E essa gordura hidrogenada acaba fazendo mais mal do que a gordura saturada. Por quê? Ela causa mais risco de doenças do coração, de AVC, hipertensão, por conta que ela entope os vasos sanguíneos. Então a pessoa pode ficar hipertensa. Então, assim, algumas são com sal, sem sal. Fala que a margarina é vegetal, mas não adianta. A melhor opção ainda continua sendo a mais natural que a manteiga. E por que agora voltou a coisa da manteiga? Tinha um tempo que havia ficado esquecido. O porquê? A gente pode dizer que é uma moda ou que veio para ficar esse quesito da manteiga. Pelas pesquisas feitas em torno da manteiga e da margarina, qual é a mais saudável? O pessoal tem ficado até mais curioso por conta da saúde mesmo. Então, por conta de pesquisas realizadas, tem algumas que falam que é a margarina mais saudável, mas são pesquisas mais antigas, porque as mais recentes mesmo são a favor da manteiga. Mas se você quer ser um pouco mais saudável, tem ainda a manteiga ghee, que tem menos gordura e é fácil de preparar. Então, vamos lá.